Bom, vamos falar agora de eleições 2024. Bom, vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos à Prefeitura aqui de Alto Garças. Lembrando que os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. Aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. Vamos começar com a candidata Angelita Murim, que pela manhã realizou visitas no bairro Mangueira. À tarde, realizará às 2 horas visitas no centro. À noite, às 18 horas, realizará comício na Vila Morena, avenida 15 de novembro, esquina com a rua 12, esquina da escola José David Dias Campos. Já o candidato Júnior Pituxa, pela manhã, realizou visitas pontuais. À tarde, às 2 horas, realizará visitas no centro. À noite, às 19 horas, realizará reunião para apresentações de propostas, com presença de vereadores e alguns convidados especiais, no bairro Mangueira, em frente ao bar da Nádia. Está aí para você as agendas dos candidatos à Prefeitura aqui do nosso município. Então, vamos lá.